Música Minha vontade, quero ir mais longe Diz aí, quero ir, que eu vou Sentir contigo, contínio, princesa Isso que me quer, away, away Isso que me quer, away, away Isso que me quer, away, away Carmosin, bonitinho, isso que me quer, sem o que eu doi Isso que me quer, away, away, away Maria Cristo sabe O ensinamento em você Precisa, celular, uma mensagem, coraçãozinho Aumentou minha vontade, quero ir mais longe Diz aí, quer ir, que eu vou Sentir contigo, contínio, princesa Isso que me quer, away, away Isso que me quer, away, away Isso que me quer, away, away Carmosin, bonitinho Isso que me quer, sem o que eu doi Isso que me quer Away, away Isso que me quer Away, away Ei, ei, ei Obrigado Ei, ei, ei Ei, ei Olho Aqui pra me lajão E ver o meu amor me aprisionar Sinto no do meu eu me controlar Seu baby Oh, oh, aqui pra me lajão E ver o meu amor me aprisionar Sinto no do meu eu me controlar Se, baby, eu te desencontrei de mim Arrumei outro lado, me libertei, vou decolar Achei o que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life O que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life O que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life O que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life O que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life O que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life O que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life O que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life O que eu quero para agora Quero estar livre de tudo off my life Eu vou te ouvir, me libertei, me decolai Cheio, que eu quero para agora Quero estar livre, no off my line Cheio, que eu quero para agora No off my line Cheio, que eu quero para agora Quero estar livre, no off my line Cheio, que eu quero para agora Cheio, que eu quero para agora You will feel my line Uh, uh Oh, oh Yeah, yeah, yeah Ah, ah Falei contigo, assumo Tu fosse bom, não entendo Mas que com tanto amor Explorei os cinco anos Preciso ouvir Ouvi que ainda me queres Sentir que ainda me queres E digo dessa que acabou Todos falam de ti Que como foi tão bobo Te pedi por tu concorrer Yeah, yeah Já não sei mais Como o mundo está Tudo se for saudade Saudade, saudade boa Onde tu está Preciso te ouvir Pra onde tu for E falei, além Além, amor Estou no seu que me falei Que tens outro Sabe que eu não vou Se souber que alguém Escolote Sabes que eu te amo Não é espaço pra ninguém Eu não adicento Eu não adicento Eu não adicento É o desejo de ti Preciso ouvir Vem e ainda me queres Sentir e ainda me queres E depois dessa que acabou Todos falam de ti De como fui tão bobo Te pedi por tão pouco amor Yeah, yeah, yeah Já não sei mais Tudo se for saudade Estou na de boa Onde tu está Preciso te ouvir Pra onde tu for Isalene 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 Já não sei mais Como tu está Tudo se for Estou na de boa Onde tu está Preciso te ouvir Pra onde tu for Isalene 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 season Te amo Te amarelo demais E você não sei viver Você é todo meu céu Minha estrela é você Eu não vou numa paixão Não dá mais pra explicar É loucura, esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou dentro de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou dentro de você Eu amo você Te amarelo demais E você não sei viver Você é todo meu céu Minha estrela é você É loucura, essa paixão Não dá mais pra explicar É loucura, esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou dentro de você Eu amo você É uma loucura demais Eu amo você E eu amo você E eu amo você E eu amo você Eu amo você Espera aí que eu quero ver O que deram pra você? Olha, neste ano eu sou Tu tem que me cuidar É demais, eu nem vou Nem me trisca Pois pode ser a minha sorte Que uma grava elevada Aprender o quê? Que você já traiu O cara quer saber Se eu me zangar Eu sou mesmo com você Pois pode ser a minha sorte Que uma grava elevada Aprender o quê? Que você já traiu O cara quer saber Se eu me zangar Eu sou mesmo com você Você Que você já traiu O cara quer saber Se eu me zangar Eu sou mesmo com você Eu sou mesmo com você Você já traiu Lógico de conhecê O cabra que é da roça Gosta muito de mulher Com turma, mas ele gosta Lógico de conhecê O cabra que é da roça Gosta muito de mulher Com turma, mas ele gosta E nos olhe feliz de lhe dar Como estudar, como encarar As divindades, como estudar o derrotado O homem quando é forte Eu lanço a tradição Não vai no chão estudar Que derrama a explosão O homem quando é forte Não vai no chão estudar Que derrama a explosão Gosta muito de mulher Com turma, mas ele gosta É a base de conhecê O cabra que é da roça Gosta muito de mulher Com turma, mas ele gosta Gosta muito de mulher Com turma, mas ele gosta Gosta muito de mulher Com turma, mas ele gosta Gosta muito de mulher Com turma, mas ele gosta Gosta muito de mulher Com turma, mas ele gosta Gosta muito de mulher Com turma, mas ele gosta Seu nome é Ramon, eu me chamo de Paulão Mas cremeira, bela, chama-lhe Manelão Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? Manelão, 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 Manelão Como é que chama ele? Manelão, 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 Manelão Como é o nome dele? Se a pessoa é bruto, me verão bravo Pagosa, chamada, promocou de um jeito de dançar Transpirar, é noção, quando ela se joga no salão Eu vou sair pra dançar, eu sei que ela está lá Quando essa mina me doa dançar, tem o que ela bebe Há uma que dançar, a hora que ela chega, tem o que ela Eu desejo ela e a galera também Ela encanta tudo, mas não tem o que ela Eu desejo ela e a galera também Tira É o chão É merda, é merda Tira 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 Tira